Olá, leitores! O vídeo de hoje é Leituras da Semana. Essa semana eu li muita coisa de Shakespeare. Gente, eu tô cada dia mais apaixonada por Shakespeare. Eu não sei por que eu não li isso antes na minha vida, mas tudo bem. Então, eu pretendo ler toda a obra do autor e vou mostrar pra vocês o que eu li essa semana. Então, essa semana eu li Macbeth, nessa edição aqui que eu tenho. Então, eu já completei essa edição, gente. Esse livro aqui eu já li ele todo. Então, aqui você tem Romeu e Julieta, que já tem vídeo no canal. Hamlet, que também tem vídeo no canal. Otelo, o Moro de Veneza, que também tem vídeo no canal. E Macbeth, que em breve terá um vídeo. Porque eu tenho muita coisa pra falar, gente. Muita coisa. Até agora, essa foi a peça que eu mais gostei do Shakespeare. Então, finalizei todo esse livro e já iniciei a leitura das comédias. Então, aqui eu estou lendo Sonho de uma Noite de Verão. Eu não finalizei ainda, tô bem no comecinho da peça. Então, eu estou lendo Sonho de uma Noite de Verão. E pretendo ler também A Mejera Domada, logo em seguida. E li nessa edição O Rei Lear. O Rei Lear, ele não tem nesse box que eu mostrei pra vocês, né? Nesses livros aqui. Aqui você só tem as grandes obras. Então, o Rei Lear eu tinha nessa edição aqui, que vem junto com Hamlet e Macbeth. Então, já foram lidas também. E eu gostei bastante também do Rei Lear. Mas, Macbeth é a minha peça favorita. Também terá vídeo em breve. Sobre o projeto Clarice Lispector, eu estou lendo A Legião Estrangeira. E eu estou quase finalizando. Eu irei começar aqui o conto... Ai, cadê que eu desmarquei aqui agora? É Uma Amizade Sincera? Uma Amizade Sincera. Eu irei começar esse conto. Então, também já estou quase finalizando em breve vídeo pra vocês. E do livro Para Ler Literatura Como Um Professor, eu já finalizei a leitura desse livro, já tem mais ou menos umas duas semanas. Mas, eu estou dando uma dissecada nesse livro, porque ele tem muitas informações. Como eu disse pra vocês, eu dei várias grifadas. E eu estou fazendo várias anotações aqui, porque esse livro vai me render alguns vídeos aqui pro canal. Ai, que bonitinho. Muito fofo. Então, eu estou fazendo algumas anotações. E, ao mesmo tempo, criando conteúdo pro canal, se baseando neste livro aqui. Então, na verdade, eu estou meio que relendo todas as anotações, que são muitas, que eu fiz nesse livro. Aqui no meu Kindle, eu estou lendo O Céu Começa em Você, A Sabedoria dos Padres do Deserto para Hoje, do Anselmo Grum. Esse aqui é o terceiro livro do autor que eu estou lendo. Esse livro aqui, na verdade, eu já comecei há muito tempo, mas eu dei uma parada. E agora eu estou lendo novamente. É um livro cristão. O Anselmo Grum, ele é um monge alemão beneditino. Eu gosto muito das obras dele. Já tem até vídeo aqui no canal de um livro chamado Lidando com o Mal. Eu gosto bastante, gente. Muito mesmo desse autor. Deixa eu mostrar aqui de novo a capinha pra vocês. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou trazer muita literatura cristã aqui pro canal. Porque, como eu faço graduação em História, eu pretendo, assim que eu terminar minha graduação, fazer uma pós em Ciência da Religião. Então, como religiões pagãs, eu já estudei muito, fiquei estudando essas religiões por 20 anos. Então, eu irei dar uma parada, né? E vou começar a estudar as religiões cristãs. Ou seja, o cristianismo, tá? Então, eu vou focar no catolicismo, igrejas protestantes. Eu irei ler literatura cristã. E o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito religioso. Eu acho que cada um tem a sua religião. Cada um sabe o que é bom pra você. E eu não tenho que ficar apontando o meu dedo. Porque não é isso que Jesus fala, né? A gente não tem que ficar julgando os outros. Quem julga é Deus. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, né? Se você segue a Bíblia, se você segue os ensinamentos, você deveria não ficar apontando o dedo para as pessoas. Eu acho que cada um tem a sua verdade. E a verdade do outro, a gente não discute. A gente respeita. Eu só estou comentando sobre isso porque eu gravei um vídeo recentemente falando da obra Confissões de Santo Agostinho. Então, foram muitos protestantes falar. Tem até alguns católicos que também não gostaram muito do que eu disse. Gente, esse canal não é um canal religioso. Tenham isso em mente. Eu falo sobre livros. E Santo Agostinho, convenhamos, ele é um doutor da igreja. Ele é incrível, ele é fantástico, independente de religião. Então, é isso. Eu acho que se você não gosta de tal religião, respeita a verdade da pessoa. Eu respeito todas as religiões, sendo elas cristãs ou não. Então, eu acho que você também deveria fazer o mesmo. Se você não concorda, se você não gosta da obra que eu, de repente, for apresentar aqui, não comenta, não curta, não assista. Não precisa assistir. Eu acho que se aquilo não te convém, aquilo não te convém. Não só avisando que eu irei trazer muitas obras cristãs aqui para o canal. E li, gente, também muita coisa para a faculdade, né? Nesse momento, eu estou tendo matérias de filosofia da educação. Estou estudando também a parte de antropologia, que eu gosto bastante. E é isso. As outras eu já fechei. As outras eu fechei. Antropologia, na verdade, eu fechei essa semana. E filosofia da educação, eu estou quase fechando. Então, gente, eu li muita coisa essa semana. Por isso que eu não consegui terminar alguns livros, que foi justamente por conta das disciplinas da faculdade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu irei deixar linkado aqui abaixo o link de compra da Amazon, de todos esses livros que eu citei. E vocês comprando por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Não esqueça de deixar o seu like, de acionar o sininho para receber todas as notificações do canal. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós estamos a万 신ichando. E aí